O que no Doral teve de diferente? O cachorro pode ficar no quarto sozinho. A maioria dos hotéis não deixa isso acontecer. E aí, como que eles lidaram com isso? Através da entrevista e você deixa o seu contato na recepção. Porque o cachorro pode estar latindo, pode estar incomodando os outros hóspedes, pode ter algum problema e aí eles te chamam. Qual que é a minha sugestão para quem vai deixar o cachorro no quarto? Eu vou falar depois mais sobre isso, mas já adiantando, câmera. Você tem um notebook, você tem um celular a mais, existem aplicativos. O próprio Skype, você coloca e ele atende automaticamente, você consegue ver. Então, às vezes eu estou jantando, às vezes é no restaurante do hotel. E o Bartô e a Estopinha estão no quarto. Eu coloco aqui, eu estou jantando no hotel e estou vendo eles lá. Estou vendo que não estão fazendo baderna, não estão latindo, não estão ivando, não estão atrapalhando ninguém.